Hoje o vídeo é polêmico porque eu vou te contar aonde estão todas as respostas para aqueles testes que você tem que preencher por aí para se candidatar para uma vaga que muitas vezes tem perguntas que nem são relacionadas com a oportunidade que você está buscando. Quer saber como? Então vem comigo que hoje eu vou te contar. Fala pessoal, antes da gente começar o vídeo de hoje eu vim te fazer um convite. Fica por aí que é muito importante. Olha só, eu vou analisar o seu currículo de graça. Isso aí. Imagina eu analisando o seu currículo dizendo tudo o que você precisa melhorar de graça de verdade e eu não vou te vender nada no final. Simples e fácil. Deixa um comentário aqui embaixo dizendo eu quero e se inscreve no canal. É só isso. Eu vou te mandar um link certinho para a gente poder conversar por e-mail e fazer essa análise. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Leandro Moschini. Eu sou especialista em educação corporativa e hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta que você vai encontrar todas as respostas daqueles testes que você faz aí para poder se inscrever para uma vaga. Muitos de vocês estão exatamente nessa situação. Vocês já estão cansados de passar por esses testes, não conseguir atingir a nota e serem eliminados do processo. Mas antes de eu apresentar essa ferramenta lá no meu computador, eu tenho que atentar vocês a algumas coisas. Por que isso é polêmico? Porque de fato, o que eu estou te falando é uma verdade. Eu vou te mostrar um site que você tem todas aquelas respostas sem exceção. Então, imagina que seria fácil você entrar, fazer o teste lá na plataforma para se candidatar e ir escrevendo no computador e pegando as respostas. Mas eu não quero que você faça isso. Eu quero que você utilize essa ferramenta com sabedoria para que você possa estudar, se preparar e até mesmo ver aonde você errou para nas próximas tentativas você poder fazer da forma correta. Combinado? Então, o meu intuito aqui é 100% educacional para poder ajudar você a não se perder mais nessas etapas. Então, todos aqueles testes, tanto de matemática, raciocínio lógico, conhecimentos gerais, enfim, você vai encontrar todas as respostas no site que eu vou te mostrar agora. Combinado? Então, vamos direto para a tela do meu computador que é de lá que eu vou mostrar para vocês o passo a passo para vocês usarem. Combinado? Vamos nessa! Já estamos aqui, então, na tela do meu computador e agora é super simples, gente. Vocês estão vendo que eu estou aqui no Google. Eu vou procurar a palavra Brainly. B-R-A-I-N-L-Y E dá um buscar aqui no Google. O primeiro site que vai aparecer é esse aqui. Brainly.com.br Estudamos juntos. É exatamente esse site que a gente vai utilizar no vídeo de hoje. Então, vocês vão clicar aqui no Brainly e ele já vai abrir esse layout bem bonitinho aqui do Brainly. E você vai ter algumas opções. Entrar, cadastrar, fazer uma pergunta. Depois você pode fazer uma conta, mas o que nos importa mesmo está aqui em qual sua pergunta. Então, você vai estar lá se candidatando para uma vaga, fazendo esses testes de raciocínio lógico e perguntas, enfim. E você não sabe a resposta de determinada pergunta. O que você vai fazer? Simples. Colar a sua pergunta aqui. Mas não sai daí, porque tem uma coisa muito importante que eu tenho que te contar ali na frente. Beleza? Então, eu separei aqui algumas perguntas desses testes. Tirei direto desses simulados de testes de candidatura de vagas. Vou escolher a primeira aqui mesmo, que é exatamente esses modelos que vocês encontram por aí. E eu vou vir aqui e colocar no buscador do Brainly. Vou colar direto a minha pergunta aqui. Vou dar um buscar e eu vou ver se eu tenho alguma resposta. Bom, então aqui vem uma grande sacada. Estão vendo que a gente tem 17 mil resultados. Porém, uma coisa bem importante. Quem responde no Brainly são os próprios usuários. E quando nós estamos à mercê de seres humanos, eles podem errar também, não é verdade? Então, o que eu faço para saber que a minha resposta está certa? Que eu vou encontrar a resposta exata do que eu estou procurando? Vocês vão buscar as perguntas que tem esse símbolozinho aqui do lado. O que ele significa? Que ele foi analisado pela equipe do Brainly. E significa que é uma resposta correta. Então, eu vou clicar aqui nessa pergunta. Vocês vão ver que é exatamente a pergunta que eu fiz ali para ele. E aqui vocês vão ver que eu tenho as respostas dos usuários. Eu posso ver de duas maneiras. Eu posso clicar aqui em ver respostas. Ou rolar a página para baixo. Bom, e aqui vocês vão ver que do lado dessa resposta, a gente tem um símbolo de verificado pelos especialistas. E isso significa que essa resposta está correta, certo? Então, aqui ela respondeu exatamente o que eu precisava. Basta você ler e encontrar a resposta correta. Você pode fazer isso com qualquer pergunta que você tenha sobre Enem, sobre simulados, não importa. Mas nesse caso, a gente está utilizando para aqueles testes de candidaturas. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, dessa ferramenta e quer saber outras ferramentas, eu vou deixar aqui no final do vídeo um vídeo específico para isso. Com ferramentas que ninguém conhece e que aumentam muito as suas chances de ser contratado. Além disso, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. E você vai ficar por dentro sempre dessas dicas, fazendo com que a sua busca para o emprego fique mais fácil. Fechou, gente? Te vejo no próximo conteúdo. Um forte abraço e tchau!